Ó, tô de saco cheio de ficar observando de longe aquela revendedora de carros usados. Ah, eu também, eu também. Mas a gente tem que planejar tudo direitinho que é pra não ter erro, galera. Maeta, a gente já tá planejando isso faz três meses. É, eu já tô sem dinheiro, tô precisando de algum. Aliás, ô, Maeta, será que você não podia me emprestar cenzinho, não? Me emprestar cenzinho, rapaz, tô vergonha na tua cara. Aliás, você já tá me devendo é duzentinho, hein, Diego? Ah, peraí, cara, eu te pago quando a gente fizer o assalto. Ah, quando fizer... Vem cá, e se tu tomou um tiro lá no meio do assalto, como é que é o filme? Peraí, não fala de tiro, pô, já começa a me dar dor de barriga, cara. Sabe o que acontece, rapaz? Você tá levando essa história como se fosse um passeio no parque de diversão. Tu abre teu olho, hein, Diego? Ah, para de assustar o cara, Marreto, vai. Ô, Diego, eu te empresto a grana. Pô, obrigado, Manu. Vai dar na merra, Manu, porque você empresta, mas depois você vem me pedir. Deixa eu dizer pão duro, Marreto, qual o problema? Pão duro é o que a gente vai comer se vocês continuarem me pedindo dinheiro emprestado. Ah! É agora. Olha aí, Manu. Ó, apareceu o grande mentor. E aí, Antônio, a gente vai ou não vai assaltar aquela loja, hein? Oi para vocês também, tá? Tá aí, ó, Diego, Manu, tá todo mundo na pilha, mano. Aproveita e vê se tu atura também um bocado aí, ó, sócio. Então vamos com calma, gente. Vamos com calma, porque o dia já começou quente. Guga passou mal, tivemos que levar o cara para o hospital. Tô chegando de lá agora e não vou ter muito tempo. Ah, tá vendo? Ele vai tocando a vida dele e a gente fica aqui, esperando as ordens do mentor. Ih, Antônio, dá alguma ordem, alguma coisa? Porra, rapaz, o nome disso é TPM, irmão, TPM. Aí, a parada é a seguinte, surgiu a oportunidade que eu tava esperando. Abriram uma vaga para vendedores de carro. E você, Manu, você vai lá pegar esse emprego? Eu? Vendedora de carro? Nem pensar. Eu não vou trabalhar como vendedora de jeito nenhum. Faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento. É, faz parte do planejamento eu ficar lá ralando enquanto vocês três ficam aqui só observando. É. Manu, o que o Antônio falou tem lógica. Assim, vai ser muito mais fácil a gente conseguir alguma informação se você estiver trabalhando lá como vendedora. Qualquer pessoa daqui pode trabalhar lá, ué. Põe o Diego. Não, eu não, eu não. Pera aí, eu não. Eu não sei vender nem palio de ideia, tipo, eu sou um zero como vendedor. Você é um zero como tudo. O que é isso? Manu, Manu, tem que ser você. Ah, o gerente da loja é homem, cara. Ele vai se abrir muito mais fácil se for você. Não, aí tu bagunçou, cara. Eu tô querendo que minha mulher se jogue pra cima do gerente, é isso mesmo? Não é nada disso, Marreto. É que a Manu, cara, ela sabe como fazer. Ah, cara, com esse jeito, com esse corpo, tu vai amanecer o gerente. Muito menor do que eu, do que você, do que o Diego. Dois barbudo e um ex-barbado tentando tirar a informação do gerente. Tá legal, não, mano. Essa aí, essa parada, esse assalto começou a me cheirar mal. No final, quem vai acabar sendo roubado aqui sou eu, meu velho. Que isso, que isso, Marreta? A Manu é ligadona em você, não vai perder ela, não, cara. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vocês três, vocês têm que dar mãozinha e sair andando. Vocês bando de machista. Ô, Manu, isso é fundamental pra gente. Você tem que trabalhar na loja. Vai ser moleza, Manu. É, vai ser moleza. É, vai ser moleza. Vai ser moleza, Diego, porque não vai ser você que vai estar lá ralando o vinho dentro do carrozado. Mas... Ô, Manuela, a decisão é sua, gatinha. Ai, Manu, pelo nosso bar. Tá bom. Tá bom, aceito trabalhar lá naquela boteca. Droga. Beleza, beleza. É, beleza.